Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo por aqui falando sobre concursos públicos sentando like e dando notificações chega mais. Pessoal, eu tava vendo, tava dando uma navegada na internet aí o que que aconteceu? Olha só, eu me deparei com um comentário um comentário que, assim, é muito comum, né? Muito comum, a galera fala muito sobre esse assunto tem um assunto muito polêmico, por sinal aqui, o que que a escrita diz? As pessoas que estão ao meu redor geralmente só nos colocam pra baixo e o mais triste é quando isso vem da família que por conta da nossa realidade social é impossível sonhar e vencer quando diante de todos os problemas a gente consegue se colocar de pé mesmo que não seja 100% você já está fazendo algo pelo seu sonho por você e por quem você ama aí teve um outro aqui que fez uma réplica, né? em vez de um sentimento natural do ser humano que nos rodeia que nos rodeia vê o que está acontecendo vence, vive e progride como pessoa aquele que consegue aquele que consegue aquele que consegue que ainda é escrito aqui aquele que consegue controlar foi isso que o o outro escrito aqui falou da réplica aí o recorte aqui uma provocação que venham fazer é aqui, essa parte o trecho as pessoas que estão ao nosso redor geralmente só nos colocam pra baixo o mais triste é quando isso vem da família pessoal a família principalmente a família é a base da sociedade concurso público é algo muito grandioso ainda mais quando você pega um concurso quanto maior o concurso pessoal mais vão querer te colocar pra baixo você pega um concurso patrimonial um concurso um concurso até mesmo de uma empresa pública um concurso de um caixa ou até mesmo um concurso da sociedade mista o Banco do Brasil enfim ou magistratura é concurso pra carreira jurídica um delegado vão te colocar pra baixo que vão assim querer te comparar com nada vão querer te comparar ah você não vai conseguir isso aí só rir com o gabarito comprar fala um monte de bobagem isso vem da família mas não só da família mas de todas as pessoas que não entendem nada do concurso por quê? concurso público a galera as pessoas querem ver o resultado as pessoas se baseiam no resultado não no processo né o processo é isso aí que você tá passando ninguém vai dar tapinha nas suas costas tô com você isso até pessoal da família tô com você você é o melhor vai lá você é capaz não espere isso não espere isso se você quer passar você quer estudando tá dando gás não espere isso espere o pior e outra coisa já é um erro você falar pra todo mundo testando o angústio você não tem que falar pra ninguém tá quando você tomar sua posse quando você ser nomeado entrar em exercício aí sim aí é só a estrela esse vai ser a celebridade vai ser o número um da família ó esse ele passou estudioso ninguém vai querer saber do processo ninguém vai querer saber do processo as pessoas vão ver o resultado vão querer saber seu contra-cheque o que você faz né isso que é o mais interessante então é o processo por que eu tô falando isso porque pessoal no começo no começo quando eu comecei a estudar de verdade pra concurso público eu já tava já morando sozinho já tava com minha família constituída a minha esposa já compreendeu comprou a ideia mas na época que eu cheguei quando eu morava com meus pais ainda meus pais não me colocaram pra básica eles sempre me deram toda a força e supostos pra estudar mas falavam em alguns momentos ah é difícil não sei o que aquela coisa toda dava aquele ar de desânimo né dava aquele ar de desânimo mas com o tempo fui amadurecendo fui entendendo né porque o concurso público pessoal o bom de tudo é você é você é você que que é o comandante você que é a comandante você que manda por quê você não depende de ninguém tudo tem que ser tudo vai partir de você você que vai vai ter que estudar você que vai ter que se esforçar vai se estressar você que vai fazer a prova né você que vai você que vai gerenciar tudo não as pessoas então já é um fator pra você não contar muito que os pessoal não tem o apoio o concurso público outra coisa o estudo é solitário o estudo é solitário é solitário o estudo não é as pessoas estão aqui comigo não pode até estar espiritualmente com você mas o estudo é solitário você tem que estar sozinho mesmo pra você se concentrar pra você vão ter distrações não espere isso jamais amigos então você não fala pra ninguém pessoal que vão falar bobagem pra você e outra coisa não se compare com ninguém não se compare a fulano é melhor do que eu não sei o que fulano pode até ser melhor do que você mas também você é melhor do que ciclano você é melhor que outros muitos eu sempre falo aqui muitos são melhores do que você mas você também é melhor do que muitos então fica essa conta bate tá ah não sou ninja eu não sou inteligente eu também não fui eu também não fui ter um monte de aprovações inclusive em primeiro lugar não fui aquele aluno aquele aluno destaque do colégio não fui também não tem que até repetir repetir a quinta série fiquei de dependência dois anos seguidos no colégio então foi aquele aluno ali na minha boca eu comecei bem na faculdade na faculdade melhorei um pouquinho tive alguns brilhos na faculdade mas no colégio saí fora tô fora não consegui tá bom então esse é meu recado se você quiser começar a estudar não espere isso elogios estrelinhas longe disso você não vai você não vai ter nada disso tá você não vai ter nada disso bom esse é o meu recado eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo esse é o like nos comentários fui eu vou ficando por aqui